É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu amo E como ficar rico se nós Minha camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Minha camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu amo É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu amo E como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai E camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz E camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Se eu amo E camisinha eu me chamo de pai 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 E camisinha eu me chamo de pai